Quando eu te olhar assim, pode esperar de mim A declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir Quando eu disser te amo, minha irmã não te engano Que ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim Por toda a vida, que maior prova de amor eu posso te dar Pelo nosso amor eu vou orar, prometo edificar o nosso lar Enquanto eu respirar por toda a vida Sabedoria eu vou pedir a Deus E esse amor que você vê nos olhos meus Ela é teu Nunca vai acabar Vamos fazer durar por toda a vida Quero te olhar assim, pode esperar de mim A declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir Então eu disser te amo, minha irmã não te engano E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim Por toda a vida, que maior prova de amor eu posso te dar Pelo nosso amor eu vou orar, prometo edificar o nosso lar Quando eu respirar por toda a vida Sabedoria eu vou pedir a Deus Esse amor que você vê nos olhos meus É teu Nunca vai acabar Vamos fazer durar por toda a vida Nunca vai acabar Vamos fazer durar por toda a vida Olha, esse CD com certeza vocês merecem Esse prêmio é mais que merecido Porque o Voices tem abençoado Esse povo de Deus no Brasil e fora do Brasil Ainda bem que tem sim Que bênção Uma salva de palmas abençoada por esse grupo lindo Bom, em nome do Voices eu gostaria de agradecer ao nosso Deus Aquele que é o autor de toda a música e o autor da nossa fé E é digno de toda a glória, de toda a honra E com certeza ele está nos dando o privilégio de recebermos esse troféu pra ele mesmo Porque só ele merece Aos nossos maridos que com certeza são uma bênção na nossa vida A nossa gravadora em mercado de visitar Os nossos familiares E a todos aqueles que têm orado por nós e apoiado o nosso ministério Nós dividimos com vocês esse prêmio E ao Emerson Pinheiro que é o nosso produtor Um beijo pra você Emerson Um beijo pra cada um de vocês Muito obrigada 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 Obrigada